Então, vou contar uma moça que ela era uma guerreira, super guerreira, e ela é uma mulher independente, ela lutou, ela conquistou muitas coisas legais na vida dela, mas ela acabou assumindo muitos compromissos com a família, com os pais, com os irmãos, sabe aquela pessoa que é guerreira e ela faz, e ela não sei o que, e de repente você vê essa pessoa um pouco mais velha e ela sustentando todo mundo da família, conhece essa história? Olha, eu conheço várias pessoas que eu já vi fazendo isso, e hoje ela sustenta os sobrinhos que já estão adultos, olha a história como é que é, e ela se ressente porque ela, como outras mulheres da família dela, por isso que eu trouxe como estúdio de casa, ela largou a vida pessoal, amores, vida afetiva, para sustentar e cuidar da família. Olha só. Isso não é uma escolha, exatamente, mas não é exatamente uma coisa consciente, a pessoa era guerreira, foi fazendo, foi lutando, amor, não tenho tempo para isso, fulano está olhando para você, mas ele não é adequado, porque eu sou formada, ele não é formado. Então a pessoa foi fazendo uma série de escolhas na vida dela, porque era muito focada na luta, né, da sobrevivência, e aí ela não aceitava os homens, ela também fez escolhas. Então várias mulheres da família dela ficaram sozinhas, não tiveram filhos, e aí foram cuidando de sobrinho, aquela coisa de cuidar do núcleo, né, e aí ela estava fazendo roupa no pono para ela encontrar o amor. Ela queria encontrar o amor. Queria encontrar o amor. O amor de um casamento era escasso na vida dela. Ela era bem posicionada, bem de dinheiro, mas o amor do casamento não rolava. E aí ela estava completamente afastada desse sentimento. Na verdade, ela não sentia nenhuma necessidade de viver esse amor. Então ela queria, porque era um querer meio social. Era uma coisa que ela sentia que fazia falta na vida dela, mas não era uma coisa de dentro, assim. E aí o roupa no pono não estava fazendo efeito, porque ela não estava no foco de um sentimento para mobilizar uma cura, né, então ela fazia, mas não tinha muito significado. Não estava vindo de dentro, na realidade, né, era um roupa no pono feito para fora, né. Era um roupa no pono social, vamos dizer assim. Mas ela conseguiu reverter isso aí? Não, porque ela, daí depois ela começou a entender que ela também se alimentava daquele relacionamento com os sobrinhos, que ela gostava de estar na chefia, vamos dizer assim. É, tudo tem o seu lado, tudo tem dois lados, né. Mas é uma escolha... A gente não pode ficar julgando, dizer que a pessoa estava certa, estava errada, era a história dela, né. Mas no fim ela mudou isso? Não, porque ela, vamos ter esperança que ela vai mudar, né. É, pelo menos ela se conscientizou do processo. Exatamente. Mas ela está no caminho ainda. Está no caminho. Entendi. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário e dê um like.